Olha, a gente quer muito fazer o Sonic 2006, a gente tá aguentando 3 horas de atualização do Xbox 360 por causa disso. Isso é um carinho. Porque a gente ficou 2 anos sem ligar esse 360, esse foi o problema. Desde que a gente parou de jogar o Sonic 2006. A última vez que a gente tentou capturar o Sonic 2006... Não existia pau de selfie, não existia selfie, o mundo era bem melhor, cara. Vocês pediram, e eu, Arthur Palma, junto com... Daniel Mello. Trouxemos a volta do Sonic 2006. Sonic the Hedgehog 2006. Conhecido como o melhor jogo que a humanidade já fez. E é um jogo, olha, comparado com esse... Sonic Boom? Sonic Boom, o Sonic Boom de 3DS, eu vou te falar. É bom. Eu peguei a demo, bom, eu acho que é longe demais, porque é um jogo razoável. É. Mas o de Wii U é bem ruim. Sabe o que me deixa frustrado? O Lost World é mó bom, cara. O Lost World é muito bom. De Wii U. Vamos lá. Bom, a gente tem que escolher o nosso episódio. A gente já tá na metade do jogo, velho. Agora dá pra enxergar. Já foi metadinha, cara. Vamos terminar esse negócio. Será que a gente vai fazer depois o modo do Shadow? Se vocês querem o modo do Shadow, de todos os outros que tem, que eu não lembro quais são todos que tem, só deixe aí nos comentários e a gente faz. Se a gente tá fazendo essa porra, a gente faz tudo até o final. É, vamos fazer tudo, cara. A gente já chegou até aqui, né? Essa Rogue tá meio provocadora. Você lembra? A gente gravou dois, três episódios disso e perdeu. A gente perdeu três episódios. Correndo atrás do trem. Agora vamos ver se a gente lembra mais ou menos aonde que a gente tava nesse jogo, né? E como controla esse jogo. Cara, eu acho que esses bonecos são baseados na geração do Sonic Adventure, né? É. Eu acho que os modelos são bonitos, sim. Eu gosto dessa geração. O grande problema é que a CG desse jogo é muito bonita. Ela não tem nada a ver com o estilo de arte do jogo em si. Se ele fosse inteiro usando o engine de game, não ia ser tão ruim. Tirando essa sombra. Essa sombra aí. As pessoas também xingaram a gente muito nos comentários porque falam que a produção de Play 3 é melhor. É, eu já ouvi essa história também, mas eu acho que assim... É que ele começou em desenvolvimento para o Play 3 e daí se transformou em multi. É. Assim, eu não sei se é melhor. Ele seria até um jogo de lançamento do PS3 em 2006, né? Eu acho que melhor é uma palavra muito forte. Agora eu lembro, esse jogo ele, na época, antes de sair, saiu uma demo dele. Que era boa. Que eu pirei. Era muito boa. Era, assim, a evolução natural do Sonic Adventure 2. Sim. Tipo, parece que eles pegaram uma parte da equipe e falaram, vai lá fazer uma demo. Tipo, era todo mundo competente. Esse jogo, o começo dele, o início do desenvolvimento dele foi para ser um Sonic Adventure 3, né? Uhum. Você tem que falar que... Os caras só pegam muita pressão. Tá bom. Você lembra? Não é com o amarelo que a gente tem que falar? É. Os amarelos. É. Certo. Ah, tem um outro menino aqui. Certo. Olha isso, cara. I'm going to save the princess. Ah, você vai salvar a princesa? Tá. Segue pra lá. Pra direita. Ah, essa é a repórter que eu tinha aqui. É. Olha esse texto frenético. Depois os caras falam, não, o jogo não é tão quebrado assim. Olha. Não, imagina. Eu acho que é aqui pra... É no quadrado, hein? Não, aí é a lojinha, né? Eu acho que é seguindo pra... 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 Pra trás. É, fala com esse aí. Ele tá azul, ele é diferente. Esse é o problema de ficar muito tempo. Mas não é esse aqui. Os três mosqueteiros salvaram o Suleano. Ok. Nem sei do que você tá falando, Fera. Espero que seja a quest principal, né? A lenda dos três mosqueteiros. A gente tem que lembrar agora o que cada cor era, né? No mapa. A gente podia voltar e assistir os primeiros episódios. A gente ia dar um view de audiência a mais pros nossos vídeos. O que... Seria bom. É meio mal-caratismo. É por isso que a gente não faz, né? Não, mas o... Só, assim... O Google tem um algoritmo que ele... Se você assistir um vídeo, você ficar dando reload ou estiver na mesma rede várias vezes, ele não vai contar o seu view a mais. É por isso que dá aquele pau de 301 views. Pau de selfie. Não. Pau de 301 vídeos. Assim como a gente falou anteriormente, dois anos atrás, o que que tava acontecendo com o mundo? Cara, 2013, né? É. Meu... Os consoles atuais não tinham sido lançados ainda quando a gente começou a fazer essa série. Não tinha nem o Wii U, cara. Não tinha, não. Acho que tava saindo... Vai, 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 mano. Vai. Em 2013 tinha o Wii U, cara. Você tá com o Tails, velho. Que é o pior controle do mundo. Ah, eu tô com o Tamires. Mano, o Tails não tem nada a ver com a aventura principal, né? Mano, o que que é essa câmera, velho? Tipo, é óbvio que vai ser o Tails. Olha a altura dessa argola. E algo me disse que isso não tem nada a ver com a aventura principal, né? Olha o que aconteceu aqui. Mano, ali. Você esqueceu como é boa a câmera desse jogo, né? A câmera te odeia, cara. Esse é o problema desse jogo. E não só a câmera, né? Essa é a outra dura realidade. Parece, é meio o Superman, né? Do N64. Sim. Que é o jogo que a gente tem que... A gente tem que descolar. Se você tem um Superman do N64 e quer doar ele pra... Eu acho que é pro outro lado, velho. E quer doar ele pra alguém, a gente tá aceitando, hein, cara? Tamo aceitando. Agora me diz, o que que isso tem a ver com os três mosqueteiros, velho? É, então. Eu não entendi também. Porque você é um minigame de gargolas. Assim que ele... Se não fosse a câmera e o controle ser extremamente sensível... Isso já teria terminado. Seria legal, cara. Seria melhor, né? Ah, tá tudo bem que ele, novamente, ele seria o Superman C64, né? Eu digo que seria legal, seria legal mesmo. Porque o... Se a SEGA tivesse aproveitado um minigame desse... Ah, sim. Ele é basicamente o que é os running games do Sonic hoje, né? É. Passa pelas coisinhas. Cara, não vai dar tempo. Velho, não era isso que tinha que fazer, cara. A gente tava... Não, não, a gente só saiu pro lado errado, cara. A gente perdeu muito tempo naquelas argolas aí. Não, não, mas não é isso que tem que fazer pra continuar a missão, cara. Ah, talvez seja, cara. Eu não lembro de ter feito isso antes. Porque a gente chegou a entrar na missão. Na próxima fase. Vamos tentar passar essa fase aí que não parece ser tão difícil. Essa side quest aí. Dos três mosqueteiros? É, dos três mosqueteiros. Nossa! Aí, ó. Não consegui nem falar com o cara que você... Você apertou alguma coisa? Não, apertei A. Ah, tá. Eu tentei pular, cara. Mas o botão de interação é o X. Da hora. É um problema. Não, da hora não, cara. É da hora porque ele não tem um retry, né? Tipo, ele vai fazer os loadings atrás de load. É. Ah! Por sinal, você quer comprar um amigo do Sonic? Eu quero. Mas eu só quero se ele vier com defeito, né, cara? Pra poder vender no ebay por muito caro. Dá uma volta aí no mapa, vai. Bom, aqui é a lojinha. Vê que esse bicho é amarelo. Aí é uma base... A gente já foi lá na base, né? Foi onde a gente pegou o Knuckles. Mano, a galera de amarelo não diz nada de útil, então. Beleza. Bom, a gente saber que a galera de amarelo não tá aí pra fazer nada. Só tá aí pra, tipo... Encher o saco. Ah, tá. Roubaram um carro. Ah, eu acho que essa é a missão, né? Não é? Eu não faço ideia, cara. Eu acho que é, tipo, laranja. Eu acho que é outra cor. Será que é SideQuest isso aí, cara? Eu tô achando que é. Eu acho que azul é SideQuest. Eu não lembro mais, cara. Essa gente tem que procurar o carro que tá fugindo. Você pode xingar a gente nos comentários, cara. A gente aceita, de boa. A gente merece. Sei que tem alguém daquela época, né, assistindo. Ah, deve ter, cara. Hã? O que mudou a tela, velho? É muito lojinha, cara. Mas mudou a tela. Mudou. Tipo, não é mais o mapa. É verdade, mudou a tela do lojinha, cara. Você tem que perseguir o carro. Só com a velocidade disso. Vai. Nossa. Você tem que dar carrinho no carro. É. Vai. Vai. Tipo, você tem que salvar o carro da mina quebrando ele, é isso? É. Que jeito de salvar um carro, né, cara? Mas você já tirou uma partezinha da energia, vai. É tipo que estrada japonesa, né? Murado e tal. É. É, o murinho do lado, é uma ponte gigantesca. Mano. E o carrinho anda no meio da divisão das faixas. É, com nenhum carro vindo do outro lado pra dar alguma dificuldade. É. É, se o outro era muito difícil, esse foi muito fácil, né, cara? Vamos ver que nota você tira. Porque as pessoas sempre tem uma nota, né? Não, é muito difícil tirar nota alta desse jogo, cara. É praticamente impossível. Você nunca conseguiu? Não, a gente nunca conseguiu tirar o ranking S, né, por exemplo. Não, a gente só tira o ranking D. É. Ou C, sei lá qual é a última. Aí, ó. Como é? Beleza? Eu quero ver o ranking. Ranking. Ah, pô. Só o que você falou, velho. Deixa eu ver, mas tem o S ali, ó. Só serveu pra ganhar moedas isso, sério? É. Argolas. É, argolas, desculpa. Vamos ver se a gente acha uma missão, né? É, porque a gente tem que avançar na história desse jogo. Agora, provavelmente, a gente fez com 51% do jogo. Salva. Lembra-se que salvar é muito importante nesse jogo. Ah, é verdade. Ele não salva sozinho. Não, ele é do começo da geração. Eles não conheciam autosave. Coisa que tá nos PCs desde 98. Lembra que você podia botar, tipo, no X-102 autosave? É, X-102, né? Salva. Ah, boa. Save. Por que que eu não vou querer apagar o arquivo nesse jogo? Cara, eu acho que é pro outro lado. Ah, não. Essa base militar foi quando a gente pegou o Knuckles, né? Eu acho que foi. Não, a gente não pode entrar aqui. Não, porque a gente já fez. Então, é pro lado oposto da cidade que a gente tem que ir. É pra cá, né? Mano, e essa música do Shrek, assim? Monta ele assim. É, cara, a música eu não acho assim tão ruim, né? Não, ela tem pontos altos. Baixos e, tipo, muito baixos. Tá, então não é laranja também. É ali, é pra lá que a gente tem que ir. Ah, aqui. Tem alguém importante por aí pra falar. Ah, lembra que a gente tinha que fazer? A gente abriu essa porta. Ainda bem que a gente não salvou aquela vez, né? Não tinha uma esquina de passar por fora. Só se a gente... Não, tinha uns inimigos, cara. A gente ativou algum diálogo que vieram uns inimigos. Pra cima da gente. Tá bom, você quer falar... Você quer fazer assim? Não, não, não. Essa missão não, cara. Acho que não tem nada a ver, né? Acho que não. Vê na lojinha se tem algo pra comprar. Tem um monte de coisa nesse jogo que, tipo... Bounce Bracelet. Pode ser. Porque tem essa lógica idiota de, tipo, você tem que comprar pra ativar as coisas. Não. Caralho, mano. Que coisa vergonhosa que tá isso aqui. Bom, o fundo não é tão feio ali, né? Não, não é tão feio, não. É engraçado que esse jogo tem umas partes muito feias com umas partes ok, né? Cara, será que tem que fazer a missão do Tamiris? É a única coisa azul que tem aí. Ah, tinha que ter comprado então o Bracelet. É o Bracelet? Não, não. Não sei mais. Não, você falou agora que tinha que ter comprado o Bracelet. Bem-vindo. Não, eu comprei o Bracelet. Ah, a gente já comprou, é. Tenta fazer a missão desse cara aí, vai, velho. É a única coisa azul que tem, hein? É, vamos fazer essa missão. O Rossi, né? Ah, Rossi. Soleana. É, quero pensar que isso daí quase foi um Sonic Adventure 3, hein? É. É muito triste pensar. Ainda bem que não foi, porque se tivesse o nome Sonic Adventure ia estragar, né, a reputação. Pô, por sinal, eu estou com o Sonic Adventure de Dreamcast, assim, a gente podia fazer. É bom. E o do Gamecube é bom também. O 2 do Gamecube também. É, o Battle. O 1 de Dreamcast eu acho muito legal. Eu tenho, ele depois saiu, foi relançado, mas era a versão BX. Negócio do 1 Vanilla, né? Ah, tá, desculpa. Vai. O que é esse velho? Você falou com o jovem, daí parece esse velho. Nada a ver, né, cara? Pra, tipo, dar uma bronca. Esse jogo, ele foi produzido, assim, o desenvolvimento dele foi todo meio quebrado, né? Os caras, muita pressão da SEGA. Muita pressão de investidores. Dos havaianos, né? É, os havaianos. Porque a SEGA foi fundada na Havaí, né? Na Havaí, é. Service Games. Vai. Vamos, vamos torcer pra que a carregada fosse a última sessão de argolas. Nossa, esse Tails é muito fodelão, né? Deixa comigo. Esse jogo, ele comete um erro básico de não ter um bagulho pra centralizar a câmera atrás, né? Direito. Vixe, não precisa nem passar no meio do negócio. É só a imposta. É, faz qualquer merda que tá valendo. Aí. Faz quase tudo, isso que importa. Nossa, é muito... O controle é meio... É muito ruim, cara. Mas então, cara, você lembra a sua primeira experiência com o Sonic? A minha primeira? É. Foi o... 2 de Mega Drive. Mas onde? Quando? Você era joão? Ah, não, eu tava em casa mesmo. Eu tinha o Mega Drive. E... Mas você não comprou o Mega Drive por causa do Sonic, certo? Não. Eu comprei porque... Sei lá, meus pais acharam que era hora de eu ter um videogame melhor que o High Top Game. Cara, o seu videogame... E aí eu tinha... Pra quem não sabe, o High Top Game é um clone de NES, né? É, eu tinha a Altered Beast, que é um cartucho que veio junto. Uhum. E na época, se não me engano, eu já tinha o FIFA 94, cara. O FIFA International Soccer, né? Sim. E aí eu tinha a Castle of Illusion também. Uhum. E aí eu acabei comprando o Sonic 2, que foi um cartucho pirata. Foi o primeiro cartucho pirata que eu tive de Mega. Né, mas... Aí, ó. Ah, próximo desafio. Nossa. Ah, é... Esse jogo te odeia, velho. Mas então... Esse jogo me odeia. E aí eu achei Animal Sonic, né? Você ainda tem algum dos seus cartuchos originais de Mega? Cara, eu... Talvez eu tenha algum cartucho, sim. Tem que dar uma olhada lá. Vai. Ah! Mas é que tem que fazer de todos, velho? É. O que tem que fazer? Eu acho que tem que jogar essas pedras fora, né? Tem que quebrar as pedras? Eu não sei, eu tô supondo. Não tem nada falando. Quarto start. Não, mano. Vai embora. Desculpa. Dá um soco e vai embora. Nossa, o Knuckles tá muito nervoso nesse jogo. Não é que... Ah, ele fica tomando bomba, né, cara? Não. No Sonic Boom, mano... Não, mas aí ele tava começando. Ele tava com um mês de graça dele da Smart Fit já. Ah, tá. Hoje em dia ele já tá, tipo, um Mega Marrento. Ele já detonou o cérebro, né? É. Nossa, velho. Dá uma dor de cabeça, assim, os engasgos que o jogo dá. Sim, fica muito lento quando você quebra a pedra. Tipo, ele custava licenciar a Ravok, mano. É. Não, e é estranho, né? Esse jogo é zoado e você fica quebrando pedra, né? Meio craqueiro, assim. É. Velho. E essa câmera? Muito... Amiga. Você não consegue saber o que você já quebrou, né? Não. Não tem indicação no mapa, velho. Eu acho que você quebrou tudo. Ou quebrou o jogo. Ou quebrou o jogo. Que é o que a gente tá torcendo. Agora deve ser a fase do Sonic. Agora vai ter uma animação do VF falando, ótimo, para o próximo desafio. Tem isso que é o próximo desafio. E dá um outro loading de duas horas. Aí você joga com o Sonic. Falando nisso, a gente tem que arranjar o Sonic Boom, velho. Sonic Boom. Pra gente fazer. É, a gente tem que arranjar uma cópia barata dele. Eu não... Mano, ele já tá por tipo 20 dólares na Amazon. Não, precisa pagar mais barato. Sonic Boom não vale nem... Quanto é que você pagou nesse? Esse aí eu paguei uns 10 dólares. Ó, desafio de corrida. Você tá de gato com uma exceção nesse jogo. E é legal porque essas missões são tipo tutoriais para os personagens. Mas a gente já teve fase com todos eles. Sim, já teve fase. Não faz muito sentido os caras pedirem de novo. Exatamente. Pra que eu tô fazendo o tutorial aí no meio? Sendo que não tem nenhum desafio claro do que tá acontecendo. Porra, cega. Esses loads aí. Mas o Sonic Boom pelo menos tem a desculpa de não ser do Sonic Team, né? Aquela Big Red Button. É. É só você, Sonic. Ok, vamos fazer isso. Eu não faço nada. Ele não fala nada do que tem que fazer, cara. Eu acho que você correu pro lado errado. Não, mas ele não dá nenhuma indicação, cara. Sonic! Ai! Você tem que achar todas as argolas, será? Se for isso, é tipo o pior desafio de corrida da história. Não, e é impossível, né, cara? Você não sabe onde estão as argolas. O mapa é grande, cara. É fácil de se perder nesse mapa. Caralho... Como é que você tá dando o dash? É o X? É o X, velho. Sério? Não! Como assim? Foi na sorte, foi na sorte. Velho! Fala. E se você tivesse tomado pra direita ali antes, já era? Aí já era, o tempo ia acabar, cara. Tem tempo. Ah, mano, que ridículo. É o Sonic R. É a continuação do Sonic R. Cara, o Sonic R é um jogo muito bom perto desse. É sério. Porque o Sonic R talvez ele tenha... Vai. Saiu... Dá pra você jogar sim, tranquilamente, algumas partidas, velho. Não é tão ruim o Sonic R. Eu não gostava muito. Eu loguei e joguei bastante no Saturn. Eu tinha ele no meu Saturn, mas eu joguei ele bem depois que ele saiu. Aí, ó. Vamos ver seu ranking. Vamos ver. Você vai salvar depois disso. Opa! Ah, ah! Mano, você tá muito fora. Isso é o top. Não, eu voltei, assim... Mano, você voltou pra ser milionário das argolas. O legal é que você pega a argola pra cacete e, tipo, não vale nada. Eu voltei, tipo, o Elano voltando pro Brasil depois de... 80 temporadas no... O Elano. E depois ele teve uma decadência feia. Tem uma decadência feia. Mas, cara... Chegamos ao fim do primeiro episódio. Desse retorno do Sonic 2006. É, a gente tá se adaptando ainda, né? É um período... É um choque ainda. É um choque cultural. A gente fez um episódio especial mais longo, porque vocês pediram. Então, mas a gente não... A gente vai continuar assim. Até a próxima. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto